Oi gente, para tudo porque hoje a sobremesa que eu vou te ensinar é simplesmente o máximo você faz super rápido com os ingredientes que você tem em casa e com aquela fruta que todo mundo ama banana! Então olha gente, assiste o vídeo e depois vai correndo fazer porque daqui a pouco você vai ter essa sobremesa e vai se encher de gostosura aí na sua casa e agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? porque se você gosta deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito porque seus amigos vão amar essa receita e também me acompanha nas minhas redes sociais vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas agora se você quiser ser meu aluno é muito simples, vai lá no meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? e para começar nossa receita eu vou colocar aqui na panela uma xícara de leite condensado não serve uma caixinha, é só uma xícara e também duas colheres de sopa rasa de amido de milho a maisena agora é só a gente misturar bem, eu vou misturando e apertando até esse amido se dissolver prontinho, já misturei bem e agora aqui é só a gente colocar uma caixinha de creme de leite e duas xícaras de leite e é só a gente misturar bem e já pode levar para o fogo e aqui eu já liguei o fogo no alto isso porque a minha panela aqui é grossa mas se a sua panela for fina, aí você vai começar cozinhando no fogo médio e assim que começar a esquentar bem né, ou até ferver, aí eu vou abaixar o fogo para médio agora é só a gente ir mexendo bem até virar um creme aqui eu já fui mexendo né, e o creme já começou a esquentar bem e já começou a engrossar mas ele engrossa, porém fica um creme bem leve, bem molinho e agora eu vou deixar ferver bem para o amido não ficar com gosto de cru aqui eu já cozinhei bem e assim que começou a ferver, eu cozinhei 5 minutinhos e o ponto é esse ó gente, bem molinho mesmo cremoso, porém bem molinho ó, quando a gente joga o creme nele mesmo, ele alisa na mesma hora só que a gente já pode tirar aqui do fogo e é só esfriar e para esfriar, eu coloquei aqui numa assadeira de bolo, água e gelo e agora eu vou mexendo até esse creme esfriar bem mas se você não quiser, você pode ir mexendo em temperatura ambiente né que ele também vai esfriando o creme já esfriou bem, ele fica assim olha, nessa textura e eu vou reservar e aqui nessa vasilha eu vou fazer um creme com doce de leite e eu vou precisar de uma xícara de doce de leite e também vou colocar aqui meia xícara de creme de leite esse creme de leite aqui é de caixinha e aí é só a gente mexer misturou, já fica pronto prontinho gente, olha que lindão que tá e agora a gente já vai montar a sobremesa simples assim e para montar a sobremesa a gente vai precisar de biscoito maisena ou então biscoito maria né que pode ser a marca que você quiser e também meia xícara de leite e agora é só a gente montar a sobremesa e eu vou montar nessa travessa oval mas você pode usar a travessa que você tiver aí na sua casa e é só a gente colocar aqui meia xícara do creme que a gente fez aí dá uma espalhadinha e aqui por cima eu já vou pôr os biscoitos e é só a gente pegar o biscoito, colocar aqui no leite e ir colocando aqui sobre o creme na hora de molhar o biscoitinho aqui é bem rapidinho assim eu já coloquei todos os biscoitos aqui sobre o creme e por cima deles eu vou colocar metade desse recheio de doce de leite viu como tá ficando gostosão? e aqui por cima eu tô colocando banana madura você pode usar banana caturra né que é ananica ou então banana prata ou a banana madura que você gostar e a banana prata também é chamada de banana branca e aqui gente é só colocar biscoito né por cima da banana e depois a gente começa tudo de novo com o creme e o creme que eu vou colocar aqui por cima é metade desse creme que sobrou na panela e agora as próximas camadas aqui gente eu vou colocar biscoito doce de leite banana biscoito e creme prontinho gente a última camada é o creme prontinho agora é só levar pra gelar essa vasilha oval que eu tô usando aqui na receita ela tem 25 centímetros por 17 e por 6 de altura e olha gente eu já coloquei pra gelar você pode deixar na sua geladeira 4 horas ou então se você quiser que gele mais rápido você deixa 1 hora e meia no freezer ou então no congelador só que na hora de você colocar no freezer você coloca um pano por baixo né pra ele não ficar gelando muito rápido a parte de baixo da sobremesa e depois desse tempo você deixa na sua geladeira já gelou bem e olha que espetáculo e aqui por cima eu vou colocar bem pouquinho a canela em pó só pra decorar ou então você pode também colocar chocolate em pó se você gostar e agora é aquela hora melhor de todas né gente tá sentindo quanta gostosura e aí aceita pode pegar tá sentindo quanta cremosidade agora é só comer gente do céu olha isso e esse é pra você banana, creme, doce de leite tudo de bom gente simplesmente divina vou até colocar toda a gostosura aqui olha isso gente você vai precisar fazer urgente porque tá tudo de bom viu que espetaculosa que tá essa sobremesa cremosa deliciosa e todos os sabores aqui gente ficam assim demais eu tenho certeza que vai fazer um super sucesso aí na sua casa então gente faz porque afinal né quem é que não ama uma receita assim ainda mais sempre né feita por você faz porque tá divina e já merece um beijão de tão boa que tá delícia incrível gente incrível e o mais importante que você quer saber né essa receita gente não é muito doce ela é docinha no ponto certo então agora simplesmente gente faz porque vai fazer um sucesso pra você na sua casa e também pra quem vende e eu vou continuar comendo porque tá boa demais de verdade e só pra te lembrar né que além dessa obra de arte aqui que eu te ensinei hoje aqui no canal tem muitas outras gostosuras né tanto a comida pro seu dia a dia como bolos e muitas outras maravilhas então gente escolhe uma gostosura e faz porque afinal né sem gostosura você não pode ficar faz aí porque olha sobremesa assim é tudo de bom é tudo de bom então é tudo de bom é tudo de bom é tudo de bom Obrigado.